Os direitos do velho povo São as chances que a vida dá Dele ser um João de Barro E cantar feito um sábia De ser livre com seu trabalho Ser capaz de se sustentar E de par com a felicidade Ter motivos para procriar Em graxades Boias frias Verantes e operários Trombadinhas Verentes Lavadeiras E os desempregados Os direitos do velho povo São as chances que a vida dá Dele ser um João de Barro E cantar feito um sábia De ser livre com seu trabalho Ser capaz de se sustentar E de par com a felicidade Ter motivos para procriar A felicidade Para a felicidade Ter motivos para procriar A felicidade Legenda Adriana Zanotto